Bem, infelizmente, esse texto foi lido e tem sido lido constantemente por pessoas que estão preocupadas com uma preocupação que não era nem a preocupação do escritor, nem a preocupação dos hebreus do primeiro século. Olha que interessante, a maioria das pessoas que lêem esse texto, o tomam para inseri-lo dentro de uma discussão Armínio versus Calvino. Calvino diz, salvação não se perde. Em nenhuma hipótese, Armínio diz, salvação não somente se perde, como se ganha, passa pelo homem. Bem, essa é uma discussão do tempo do iluminismo para cá, é uma discussão da reforma para cá, melhor, né? Essa é a discussão da reforma, essa é a preocupação da reforma protestante. Então, quando a pessoa lê esse texto e ela quer colocar esse texto dentro dos parâmetros Armínio e Calvino, certamente ela não poderá absolutamente compreender o texto. Porque quando o escritor aos hebreus escreveu esse texto, ele não pensava nem em Calvino nem em Armínio, que não havia ainda, e nem tampouco pensava nas discussões de Armínio e Calvino, que não havia no primeiro século. Ou seja, quais eram os problemas reais que havia no primeiro século, que motivou o escritor aos hebreus a escrever esta porção? Então, tomá-la daqui e transferi-la para uma outra época, para uma outra discussão, para uma outra problemática, é fatalmente destruir, não somente a intencionalidade do texto, como destruir a razão do texto, e sobretudo o conteúdo do texto, o que o texto de fato quer nos ensinar. Inclusive, se bem Calvino e Armínio, na pessoa de seus representantes, seguidores e discípulos, atentarem para esse texto, eles, nenhum dos dois, conseguirão assegurar até o fim aquilo que eles querem que seja o texto. Por exemplo, capítulo 6, versículo 4 diz, Se eu estiver pensando em perder ou não perder salvação, tomando esse texto, onde eu vou chegar? A conclusão de que a salvação se perde. Porque se é impossível renovar ao arrependimento aqueles que caíram, ora, se é impossível, se ele tinha, caiu e é impossível retornar ao arrependimento, perdeu a salvação. Então, Calvino estaria de fora. Estou dizendo se eu tomar o texto partindo da premissa da discussão entre Armínio e Calvino. Com isso, eu quero que os irmãos retirem da mente de vocês esta perspectiva, esse contexto. Eu estou, primeiramente, retirando da mente e do coração algo que impede a compreensão do texto. Então, Calvino estaria fora. E Armínio? Então, Armínio ganhou, porque Armínio prega que se perde. Eu diria que não, porque o texto diz que é impossível os que caíram renovar ao arrependimento. E Armínio diz que a salvação passa pelo homem. Portanto, se o homem pode adquirir e perder a salvação, neste momento, este homem está fadado à condenação, não podendo ele exercer o seu livre arbítrio, de que diz Armínio. Porque é impossível o renovar ao arrependimento. Isso nega o quê? O arbítrio. Que Armínio tanto coloca. Os irmãos entenderam? Ficou clara a colocação, professor Renato? Não é? Ou seja, o texto não serve nem para Calvino, porque dá uma ideia de perder a salvação, olhando do prisma da discussão, Armínio e Calvino. E também não serve para Armínio, porque o texto nega a premissa principal de Armínio, que é o livre arbítrio. Porque se é impossível renová-lo, este homem está fadado à morte eterna, então não está para ele o decidir, ser ou não ser salvo a partir de então.